mais uma pescaria Marcelo mostrar para vocês aí ó e acho grande aí ó ó Sabadão Foi aquela chuva Pegar as bocudas, né? Tentar, né? Pegar as bocudas, Marcelo? Opa Quantos anos que o Leandro vem aqui, Marcelo? Ah, tem muito tempo Muito tempo, né? Choveu, represa tá cheia Vamos ver o que vai dar aí hoje, hein? Ó, tá cheia, Marcelo Bora, bora, bora Daqui a pouco tem vídeo novo no canal, hein? Piscando essa represa aí, pessoal Ô, pescador Jóia aí Ó, o pesqueiro aí, ó Tem pesqueiro E aqui a represa Vai na represa Aí, Rogerão, ó Cheguei aqui, filho, no ponto, ó Deixa eu ser com o carro lá, ó Lá atrás, lá, ó Represa, pai, ó Aqui no Riacho Grande, ó Vamos ver se a gente pega alguma coisinha O lugar aqui é bem bacana O lugar aqui é bem bacana Deixa eu ficar Restaurante Tem tudo As casinhas pra cima, ó Vamos pescaria aí, ó Aqui na... Riacho Grande Eu pescaria aqui no Riacho Grande Tá aí o Marcelão ali, fazendo As armadilhas, né? Tamo aí atrás das carpas Aqui no Riacho Grande Represa aberta aqui, né? É... Vamos ver o que vai dar, hein? Fazer umas varinhas de mão Fazer uma pesquinha caipira Também aqui na beira Enquanto isso fica Na Guardas Grande E vamos... Vamos ver o que vai dar aí, ó Represinha aberta, ó Tá vendo, ó? Marcelão tá lá no... Do outro lado E vamos que vamos Vamos ver o que vai dar aí, ó Deixei uma varinha armada aqui A outra tá aqui, ó Vamos ver Agora eu vou iscar uma... Com minhoca Pra deixar no fundo E armar uma varinha de mão, né? Pra ver aí o que... Se vem algum lambarezinho Pra gente iscar ele E jogar lá no meio Ver se tem uma traíra Alguma coisa, né? Tá arregaçando os bichinhos Pesquinha caipira, né, pessoal? Pesquinha caipira, né, Marcelo? Enquanto não vem as... As carpas Nós vamos atrás dos lambari Lambarizinho Pra gente... Pra gente... A gente mais pra ajudar Pesquinha caipira Pesquinha caipira Pesquinha caipira Lambarizinho aí, ó Ó o pontinho aí, pessoal, ó Barinha de mão Fazendo aquela peça caipira Tá guardando aí Vamos ver O trem vai dar Olha Olha o sino Balança não Que eu corro Aí, Fabianão Meu parceiro lá da Flórida FB Ficha PCD Cayaqueiro Charopinho de tudo Amigão aí, ó Forte abraço Hoje eu tô aqui, ó No Riacho Grande Lugar da hora aqui, ó Vamos ver se vai ter alguma coisinha, né? Hoje eu vim no Tiro Louco Praia das Carpas aqui do outro lado Nem sei se tem, mas Jogamos aí, ó Armada Peça de fundo Com as duas varas de carpa E procavalinha caipira aqui, ó Peça que tem a caipira aqui, ó Vê se eu arranco pelo menos um Lambarizinho, um cará Sei lá, algum peixinho, né? Vê se tem peixe aqui Choveu muito A represa tá muito cheia Nessa noite, né? Então Vamos ver se tem alguma coisinha aí, né? Mas estamos juntos Forte abraço aí, Guaporé, ó Vocês são da hora Estamos juntos Tá difícil Ai, pelo amor de Deus Aí, pessoal, ó Cará Ai, carai Filha da mãe Devolve Devolve a minhoca Sacaninha, olha Vê se pode, pessoal O negocinho desse Roubando minhas minhoquinhas, ó Pode não Vai pra vida, vai Ó, solta pra vida O outro, hein? Brincar com os pequenininhos, né? Fazer o quê, né? Né, Marcelo? Ficar brincando com esses pequenininhos aqui, né? Ó Ó Ó o Marcelão aí, ó Dá um salve aí, Marcelo Se não der nada aqui, não é pra onde, Marcelo? São Vicente São Vicente Ponte Pense Vamos esperar aí Até mais ou menos aí Meio dia e meio Uma hora Se não pegar nada Já estamos aqui do lado É macho, filho Peixinho pequeno Sei que tem Pegar outro, Marcelo Ó É bruto, hein? Quilo Quilo Aí, ó Tão falando Caralho Cheio de carazinha aqui, ó Mas tem aqui é caralho É pro óleo, Marcelo? Pro óleo Pro óleo, né? Tô honrado, né? Vou te soltar Se eu não pegar a mané, ó Olha, olha Olha aí, ó Olha aí, ó Pessoal, ó Jum de azinho, ó Jum de azinho, ó Aí, ó Ele fica bonitinho na aquário Não fica? Deixa ele dentro Deixa ele saborar ali Que eu vou Se eu pegar a maior dele Eu Deu só Se não, ele vai lá pro meu aquário Tá saindo uns peixinhos aqui pequenos, viu? Dando umas balançadas nos sinos aí Mas tem agora nada De nada De importante De importante, sabe? Tá subocudo Mas pescaria assim Um dia da caça Um dia da caça O outro da caçador E outro Esse ponto aqui A gente já não vem nele Faz uns seis anos Mais ou menos Até mais anos Sabia nem se tava funcionando Pelo jeito Pelo jeito Tá do mesmo jeito Ruim Mas tá bom Fazer o que, né? Só a gente tá aqui, ó Pescando Tá na natureza Na paz Né, Marcelo? Tá bom demais Aí, ó Marcelo acabou de arremessar na árvore Ó Ao vivo, hein? Essa é a Globo no bolso Ó, tá despicando Ó Vai, Marcelo Vai Aí, Marcelo Ó Aí, ó Ó o que eu queria, ó Aí, pessoal O que eu queria, ó Lambaria, ó Agora sim a peça que vai ficar animada Ah, pô Você vai servir de isca Sinta o mundo Aí, Marcelo Fazer um Um iscado? Não, tá Eu vou deixar ele até aqui, ó Deixa eu deixar ele até aqui Você vai fugir? Não, né? Deixa eu chegar aí Deixa eu chegar longe Ahn? Tá Tá na boa ainda Deixa eu ver Ó Ó Olha Caramba, hein? Aí, ó Essa daí ligou palma, hein? Ah, meu Deus É Tá bom, hein? Tilapinha, hein? Olha Calma Caramba Deixa eu chegar aqui Aí, ó Tilapinha molidinha, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por isso? Por isso Por isso Ó Aí, galerinha Não deu certo No Riacho Grande Partiu Ó Praia Grande Vamos pegar o peixinho lá Agora, né? Fazer o que, né? Tá aí o Marcelão É Mas vamos lá Vamos Descontar o Bronco Descontar, né? Aí, beleza É assim mesmo Pescaria é consequência Entendeu? Então vamos caçar outro canto Pra lá e pescar Tamo aqui do lado Não custa nada Vamos dar um pulo lá pra ver 40km só A gente vai lá Pra ver se pega alguma coisinha Ó a represinha aí, ó Dá pra filmar, hein, Marcelo? Ninguém pescando, hein? Ninguém pescando, hein? Caramba, ó É? Aí, ó Reboço Aonde chegar em outro ponto aqui É o Marcelão São Vicente Ponte Pense, ó Tá vendo, ó? Ó Tentar jogar um As varinhas aqui pra ver Aqui, ó Entendeu? Chegamos agora Esse equipamento tá aí, ó Aqui, a bolsinha, ó A gente vai Tá fazendo um cerco aqui Pra ver se pega alguma coisa São Vicente Aqui, ó Ponte Pense Olha que a música Tá gravando já, hein? Aí, galera, ó Primeirinho aí, ó Vai à cozinha aí, ó Tem tu Vai com tu mesmo Atirando ele aqui agora Ah, uma fila agora Tem pente, Marcelo? Tem Vixe, mano Ele engoliu o manzol, velho Para aí, Marcelo Aí, pessoal, ó Marcelão aí, ó Pegou logo o peixe pedra Olha Peixe feio, velho Ó Esse aqui é dos feios, hein? Soltar esse negócio aqui, né? Nem sei o que é isso Vamos que vamos Já começou na pescaria Tá melhor que lá Tá negão aí, ó Tchau, tchau 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 E aí, galera Faz um pôrdo, hein? Bagrão, hein? Família agradece Aí, pessoal, ó Dia de São Vicente, hein? E Marcelão, hoje, ó Vai sair alguma coisinha hoje, Marcelo? Ah, já saiu, né? Saiu? Saiu Marinha aí, ó Marinha, toca Bagrão, hein? Vamos aqui, vamos É isso mesmo Boa, boa, pessoal Pescaria por hoje foi só isso aí A gente pegou uns peixinhos aí Deu uma soltura E começou a chover, né? É, até a próxima Aí não dá, né? Pra ficar na chuva pescando aqui, né? Tem onde nem se esconder da chuva A gente tá indo embora agora Né? Já sai mais um vídeo aí pra vocês aí, ó Aí, ó O que apertou, ó Tá vendo? Fechou, ó Fomos obrigados a vir embora Mas tá valendo Até a próxima aí, pessoal Até a próxima Com Deus aí Falou Fomos obrigados a vir embora Fomos obrigados a vir embora Fomos obrigados a vir embora